Bora pra análise sem spoilers da série Sandman. E essa é a nova série que estreou agora em agosto na Netflix. É uma série baseada nas HQs lendárias aí do Neil Gaiman. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. A gente tem Instagram, TikTok, bora se inscrever. E lembrem também de dar like aqui nesse vídeo e quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do canal e com isso tem acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd. E nessa série aqui um mago, ele tenta raptar aqui a morte pra tentar negociar ali a vida eterna, mas ele acaba raptando o Sandman, que é um dos perpétuos, que é o irmão da morte. É, no início da série a gente acompanha bastante essa jornada do Sandman preso, mas eventualmente quando ele consegue escapar, ele vai entrar numa jornada aqui em busca das relíquias que foram roubadas dele. E aí ele vai fazer de tudo também pra restaurar o equilíbrio ali do reino dos sonhos, que ficou super afetado pela ausência dele. Eu vou dizer pra vocês que a gente tava esperando demais essa série, a gente é fanático aqui por séries e filmes, livros de fantasia, eu adoro demais o Neil Gaiman também, esse universo que ele criou, acho que é fantástico demais. A maneira como ele trabalha conceitos que são extremamente complexos, mas de forma que ele trabalha aqui muito criativa e muito interessante de acompanhar aqui, eu acho que a série trouxe bastante essa expectativa e aí a gente, agora tem o lançamento dela, tô muito animado pra falar dessa série. E a série traz aqui os perpétuos, né? Mas a gente acaba vendo mais pela perspectiva do Morpheus mesmo, que é o senhor dos sonhos. É, ele é um ser extremamente poderoso aqui, é justamente a encarnação dos sonhos, ele é considerado aqui o guardião do reino do sonhar. Mas aqui na série também tem outros perpétuos que também são muito legais de acompanhar. É, a gente acompanha além do Morpheus, né? A morte aqui, o desejo, o desespero e alguns outros que eu imagino que a Netflix vai querer explorar um pouco mais nas próximas temporadas. E essa série, ela viaja pelos conceitos mais simbólicos ali do mundo dos sonhos, e ela traz aqui a questão também da quebra, da possível quebra da parede entre os sonhos e o real. Mas também trata de outros conceitos muito interessantes, extremamente pesados também. Todos com uma base muito comum ali, que é a natureza humana agindo de forma muito primitiva e causando algum desequilíbrio. É, o que eu acho muito legal é que a Netflix aqui dedica alguns dos episódios pra tratar de conceitos pesados aqui, complexos, mas de maneira muito interessante. Então tem episódios dedicados aqui pra tratar desses assuntos, né? E assim, tem alguns episódios que são muito criativos, são muito originais, e conseguindo fazer uma adaptação da HQ do New Game de forma muito legal. É, alguns exemplos disso, de episódios que a gente gostou demais aqui. A gente tem um episódio que é todo focado na morte aqui, um episódio espetacular, extremamente forte, impactante pra gente. Aquele outro episódio que é todo passado num restaurante, extremamente interessante, fala muito sobre o ser humano ali, sobre discussões interessantes, sobre sonhos, desejos, e aquele episódio também da convenção, que eu acho espetacular ali, a maneira criativa como é trabalhado, tanto na HQ aqui, quanto na série, eu achei muito bom. Outro ponto que eu adoro muito aqui dessa série é a passagem do tempo, a maneira como a série trabalha essa passagem do tempo. Tem outras produções que trabalham de uma forma muito repetitiva e cansativa, e aqui é muito forte, muito contundente. E aqui um ponto positivo aqui pro trabalho do, que é o produtor executivo, New Game, também, mas dos showrunners, o Alan Heiberg e o David Goyer, né, que fizeram um trabalho muito bom isso pra adaptar esses saltos temporais. Como esse universo do New Game é muito rico, tem muitos personagens que foram colocados aqui, e claro que nem todos puderam ser desenvolvidos nessa primeira temporada. Então a gente fica com um gostinho muito grande de assistir muito mais de vários personagens. É, provavelmente a Netflix vai explorar um pouco mais esses arcos, a gente realmente ficou com vontade de ver mais desses arcos, certamente pelo sucesso da série, que eu tenho certeza que vai ter. A gente vai ter muitas temporadas aí, porque tem muito material da HQ também pra explorar aqui, então eu fico bem animado pra ver mais desses personagens e dessas histórias aqui pra frente. E aqui o surrealismo, ele assim, domina a série, tanto na estética, quanto na construção como um todo. É, a série usa bastante CGI, mas CGI carregado também. Até uma crítica que a gente pode fazer em que em alguns aspectos, em algumas cenas específicas, a cena fica com um toque um pouco mais artificial, mas é algo que ao longo da primeira temporada a gente vai se acostumando, até porque é uma maneira de retratar aquele reino do sonhar, e refletir justamente isso que a Gabi falou, do surrealismo. Então, em alguns momentos causa uma estranheza essa técnica, esse CGI meio carregado demais, mas é algo que a gente vai se acostumando. E é muito interessante entrar naqueles sonhos, na intimidade daqueles personagens, em tudo aquilo que o inconsciente daquelas pessoas reprimiu, e a gente tá invadindo ali, então isso é muito legal. É, são várias áreas da mente das pessoas, que as pessoas nem tinham acesso mais àquelas áreas, e aí os pensamentos conseguem atingir aquelas memórias por meio dos sonhos, e durante o momento de sonhar ali. Então, a maneira como esse conceito foi trabalhado visualmente aqui na série, eu achei muito legal. Até porque é dentro desses sonhos que a mente vai trabalhando esses desejos, esses sentimentos e pensamentos dos personagens, então a gente acaba ficando bem íntimo deles, né? É, e muito legal como a série fez a gente realmente viajar entre os sonhos das pessoas, e transitar realmente nos sonhos de uma pessoa pra outra, assim, e visualmente ver isso aqui na série eu acho muito legal. É, a gente acaba adentrando as camadas mais profundas daqueles personagens, e eu realmente, assim, fiquei apaixonada por essa parte. Agora, sobre as atuações, a gente nem vai comentar alguma atuação específica, porque todas aqui elas estão de alto nível, a gente tem atores aqui extremamente carismáticos, e eu acho que foram muito bem escalados aqui pros papéis, então realmente nesse aspecto a série tá muito bem. Inclusive, alguns atores foram escolhidos justamente pra dar uma característica de androgenia em alguns personagens, o que na minha opinião ficou perfeito aqui pra série. Ó, e é, agora que a Gabi entrou nesse tópico aqui, muita gente reclamou do John Constantine, que aqui na série, a série trocou o gênero, né? A Joanna Constantine e o Neil Gaiman deu uma entrevista sobre isso, dizendo que, como representatividade é um dos temas centrais dentro da obra dele, ele não vê problema nenhum nisso, ele vê algo como algo extremamente natural. Então, até respondendo um pouco as críticas aí, que eu sei que o público trouxe bastante, o Neil Gaiman já respondeu, já antecipou isso. E essa é uma série excelente, que traz aqui conceitos simbólicos, construídos aqui com maestria. Assim, a Netflix tá de parabéns. Oi, eu tô empolgado pra ver uma segunda temporada agora, apesar de eles terem algumas coisinhas pra arrumar e ajustar, personagens e conceitos e arcos pra explorar nessa segunda temporada, eu tô animado, então acho que a gente vai ter bastante material aí pra assistir pelos próximos tempos, né? E, galera, eu quero lembrar vocês também que agora a gente tem um recurso novo aqui no YouTube, que é um botão chamado Valeu, em que vocês podem apoiar financeiramente o canal, caso vocês tenham gostado desse vídeo, né? E a nossa nota final, então, pra essa primeira temporada da série da Netflix, Sandman é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!